E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para o nosso tradicional pré-jogo, jogo aí da Copa do Brasil Um campeonato que o São Paulo é zicado, não tem o título, então algumas coisas aí vem acontecendo aí nessa semana Que já dá um medo maior aí nesse confronto, precisamos respeitar o Bahia, é um time que vai chegar aí no Morumbi E vai fechar a casinha ali pelo que a gente já está imaginando, então tem que tomar cuidado nesse jogo Vai ser muito difícil, então vamos conversar aí sobre esse confronto Vou passar aí para vocês algumas observações que aconteceram com o São Paulo esse ano Que a gente começa a ficar com a pulga atrás da orelha Então pessoal, vamos usar essa Copa do Brasil como se fosse a nossa Libertadores O São Paulo tem que jogar como se fosse a Libertadores também Ou a equipe entrar no clima de uma Libertadores Copa do Brasil, um campeonato aí, uma Copa que o São Paulo não tem no seu currículo E precisa Chegou a hora de ter uma Copa do Brasil O time grande como o São Paulo precisa da Copa do Brasil Que se dane valores aí, ah tem que ganhar porque vai ganhar 50 milhões, não Tem que ganhar porque é um título importante e o São Paulo precisa desse título, chega Então que os jogadores entrem nessa partida com espírito, com uma garra de um time vencedor Buscando o gol a todo instante Com sede de vitória Esse aí é um São Paulo que eu espero nesse confronto Que a gente consiga fazer uma bela partida E consiga um placar Que nos dê tranquilidade para o jogo da volta Esse jogo contra o Bahia Temos que tentar matar o jogo Já amanhã mesmo Tentar fazer o placar 2x0 ali o mínimo Com todo respeito ao Bahia Por que estou falando isso? Porque a gente sabe do histórico do São Paulo em Copa do Brasil A gente sabe quando o São Paulo perde em casa o primeiro jogo Não tem força para chegar na casa do adversário E buscar o placar Então é complicado o São Paulo Nessa Copa do Brasil A gente fica com uma pulga atrás da orelha Então tem que fazer o resultado em casa Chegar lá no jogo da volta Saber jogar a partida Saber administrar em alguns momentos a partida O São Paulo tem que começar a ser inteligente nos jogos O futebol é tática, é estratégia Não é um catado de jogador Vá lá e corre atrás da bola e acabou Não é isso Tem momentos que tem que pegar a bola e dar uma segurada Falta experiência ainda no São Paulo nessas coisas Então espero que os jogadores entendam isso Vamos encarar a Copa do Brasil como se fosse a nossa Libertadores Torcida, mesma coisa Vamos fazer um clima de Libertadores no Morumbi Então Essa aí O principal fator é esse Para conseguir Um bom placar amanhã E encaminhar uma vaga aí para as quartas de finais Quem acompanha a gente no canal Geralmente no pré-jogo Eu faço um alerta aí Para o time Eu coloco aí Os pontos negativos que o São Paulo Cometem em jogos decisivos E dessa vez Não serei diferente E vou fazer Com vocês aí Esse ano, pessoal Eu estou preocupado com essa Copa do Brasil Sinceramente Estou preocupado Esse ano O São Paulo Precisando vencer O Tadieres da Argentina O São Paulo não conseguiu Abrir o placar Dos 90 minutos Fomos eliminados em casa Com o Morumbi lotado 0x0 Contra o Tadieres Sequer um gol Conseguimos fazer Nesse time horrível Que era o Tadieres da Argentina Então Era um jogo ali Que eu estava com esperança de gols Com esperança Que o São Paulo Fosse lá E E Ganhasse essa partida Eu estava chutando 4x0 Contra o Tadieres Nesse jogo da volta Infelizmente O São Paulo Não teve forças Não usou A atmosfera do Morumbi A favor Não soube Jogar a partida Então Teve erro De Jardini Não vem ao caso Falar agora Mas é o alerta Quando o São Paulo Precisou vencer O São Paulo Não conseguiu Agora um histórico Recente aqui Do Campeonato Paulista São Paulo e Palmeiras Morumbi lotado Morumbi lotado O São Paulo Não conseguiu Fazer um gol No Palmeiras 0x0 Semifinais Do Campeonato Paulista Do Campeonato Paulista Era um jogo Para o São Paulo Chegar Lá no Estádio do Palmeiras Com um placar A seu favor Administrando o jogo Sabendo jogar Uma semifinal E o São Paulo Não conseguiu Fazer o gol No Palmeiras Claro que passamos Nos pênaltis Parabéns Todo o mérito Ali do São Paulo Mas Estamos analisando O futebol Ali dentro de campo Dos 90 minutos Então É preocupante Então Mais na frente Chegamos a final Enfrentamos o Corinthians Dentro de casa Novamente Morumbi lotado E o São Paulo Não conseguiu Vencer Não conseguiu Vencer o Corinthians E qual foi o placar? 0x0 Novamente Então Três jogos Nesse ano De decisão O São Paulo Se deu muito mal E eu espero Que dessa vez Seja diferente Espero que dessa vez Os jogadores Entendam Que é um jogo De mata-mata Um jogo De oitavas de finais Um jogo Que o São Paulo Precisa vencer Para ir para a Bahia Tranquilo Um campeonato Que o São Paulo Não tem título E que precisa Colocar no currículo Um título Da Copa do Brasil Urgente Investimento Do São Paulo Nesse ano Foi muito grande Pato Hernanes Pablo Agora chegou Tietê Comparando ao Bahia Com todo respeito Ao Bahia O São Paulo É obrigado Chegar amanhã No Morumbi E fazer um placar Pelo menos De 2x0 Porque a gente Porque a gente Sabe o histórico Do São Paulo Que os jogadores Entendam A importância Do campeonato A importância Do momento Do São Paulo Que vem passando E precisa De título Chega Dessa zica Acaba Essa zica Logo Que esse jogo O São Paulo Consiga Fazer uma Bela partida E ir tranquilo No jogo da volta Contra o Bahia E ainda tem mais Pessoal O São Paulo Atualmente É o pior Mandante Dos clubes Da Série A No momento O São Paulo Tem 13 jogos No ano Conseguimos Apenas 4 vitórias No Morumbi 7 empates E 2 derrotas Esse foi o histórico Do São Paulo No Morumbi Nesse ano Então por isso Pessoal Que a gente Fica preocupado A gente Está alertando O Bahia Não é um time Bobo Os caras São bons Então Espere Sinceramente Que o fator Casa Dessa vez Seja Positivo Para nós E que o São Paulo Consiga essa vitória Contra o Bahia Infelizmente O Hernanes Está com um incômodo Na coxa Ele já não era Nem para jogar Essa primeira partida Com o Bahia No domingo Ele quase Foi vetado E Tudo indica Que ele Não vai ser Titular Talvez Fique no banco Ainda não é certeza Nem de que fique no banco Então é uma preocupação A mais Para nós Novamente Nosso departamento Médico Pessoal A gente fala Mas Eu não vou falar Hoje Eu já estou Puto E eu não vou falar Mais Eu já estou Puto Com essa copa Do Brasil Então É mais um alerta Do departamento Médico O Hernanes E isso Porque o Hernanes Falou que estava 110% Bom Já Então Para vocês Verem o nível Que está O nosso departamento Médico E o Antony Também Não vai ser titular Ele vai ficar No banco Provavelmente Também Está com Dores nas costas Então E também O moleque Estava numa maratona De jogos Muito grande A gente Também não deve Nem Falar muito Do Antony Porque o moleque Está com uma sequência De jogos Muito grande Então A gente até Passa um pano Nesse caso Mas O caso do Hernanes Eu fiquei Puto de novo Com o departamento Médico do São Paulo Então Sem Hernanes Nesse jogo Pessoal Ainda não saiu A escalação Estamos fazendo Vídeo hoje Terça-feira Então Acredito que Até o Cuca Está com uma dúvida Enorme Então Como eu sempre Falo Pessoal Eu não gosto De improvisações Eu vou passar O time Eu vou fazer Diferente hoje Eu vou passar O time Que o São Paulo Acredito que Deveria entrar Em campo Deixe aí No campo Dos comentários Também O seu provável Time Que você gostaria Que o São Paulo Entrasse Porque A gente já não Vai ter o Antony E o Hernanes Então Vamos escalar Um time Sem esses jogadores Então Aqui pessoal Para o meu time Eu vou começar Com o Volpe Igor Vinicius Na direita Nada de Hudson No meio de campo Mas Como eu conheço O Cuca E sei que ele Ele não vai tirar O Hudson ali Provavelmente vai ser O Hudson na direita Mas como eu disse Eu vou fazer O time que o São Paulo Deveria entrar No meu ponto de vista Volpe Igor Vinicius Valse Bruno Alves E na esquerda Eu iria De Léo Pelé Chega de Reinaldo Cara Chega Ele não está acertando Nada Chega de Reinaldo Vamos mudar Meio de campo Tietê Luan E Igor Gomes E eu gostaria De entender Por que o Igor Gomes Não está sendo Mais utilizado Ele Junto com os moleques Da base Ali Antony Foi os moleques Que Que levaram o São Paulo Para a final Do Paulista Então gostaria Sinceramente Também Do Sr. Cuca Explicar Por que ele Não está usando O Igor Gomes E nada De três volantes Nesse jogo Cuca Pelo amor de Deus Nada De três volantes Precisamos Fazer o placar Em casa E no ataque Ali Everton Toró E Pato Esse seria Meu provável time Deixa aí Nos comentários O seu Pessoal Vamos ver O que a torcida Está achando Cara Eu espero Sinceramente Que o Cuca Não invente Nessa escalação Coloque ali Meu Contratou Vitor Bueno Para que Igor Gomes Está no banco Por que Nem no meio Do jogo Está entrando Então São certas coisas No São Paulo Que eu gostaria De entender Então Deixa aí Nos comentários Hoje Eu estou puto Cara Estou estressado Peço aí Perdão A vocês Porque eu estou Preocupado Com essa Copa Do Brasil Muitas coisas Vêm acontecendo No São Paulo E a gente Começa a ficar Preocupado Do cara A gente De fora Vem as coisas Que podem ser Corrigidas E o São Paulo Ainda fica Pecando Nessas coisas Então Vamos Tomara que Consiga um Bom jogo Vamos Dar o seu palpite Na partida Também Pessoal Vamos Com fé E esperança Que a gente Consiga um Bom placar Beleza Fiquem com Deus É um bom jogo Para nós E voltaremos Depois dessa partida Espero que uma vitória E que possamos Comemorar aí Com tranquilidade Beleza? Muito obrigado Valeu E aí E aí